Hoje estamos aqui no PKXD para mais uma aventura muito divertida E na aventura de hoje a gente vai estar vendo uma coisa muito irada que eu descobri lá no nosso querido robozão Mas eu acho que pode estar acontecendo alguma coisa muito estranha aqui, mas eu espero que não E quem sabe nesse vídeo eu vou estar conseguindo comprar a minha primeira armadura Então se você quer ver o que foi que eu descobri que existe lá no robozão Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Mas felinos é o seguinte, como vocês podem ver eu estou na minha nova ultra mega blaster super casa aqui Que eu consegui graças ao apoio do PKXD Porque agora eu finalmente sou youtuber oficializado pelo PKXD Então vai estar saindo aqui diversos vídeos muito irados para vocês E um que vocês podem estar pedindo aqui para mim é como eu vou estar decorando essa minha super casa aqui Muito maneira, sabe? Então, primeiramente eu vou estar saindo aqui da minha casa E se vocês querem que eu faça esse vídeo aqui, deixem aí nos comentários que eu vou estar lendo todos E também vou estar dando um super coração felino para todos os felinos que se inscreveram, tá bom? Então, comente aí qualquer coisa que eu vou estar dando um super coração felino Fala aí, como Linho? Linho, como você é bonito? Porque é a realidade, né? Mas, tá tudo certo E agora, vamos estar indo lá em direção ao nosso querido Playground Para estar vendo o que é que aconteceu com o nosso querido amigo Robozão, né? Então, caraca, vamos ver E eu estou pensando aqui qual vai ser a armadura dessa vez E porque até agora não apareceu nenhum amiguinho aqui comigo, né? Então, vamos ver aqui se eu encontro alguma pessoa que eu posso ser amiga ou não, né? Ah, encontrei essa menina aqui chamada Juliana Vamos ver se ela pode ser a minha amiga, né? Então, primeiramente eu vou mandar esse emoji aqui de sorriso E também vou mandar oi, cadê aqui? Oi, oi, cadê aqui? Boa noite E vamos ver o que ela vai responder, né? Vamos ver o que ela vai responder Boa tarde Como assim boa tarde? Ah, é, porque tá de tarde no PKXD Agora, eu fui muito lesado, né? Mas, Juliana, eu vou fazer uma pergunta pra você muito legal, tá bom? É, vou perguntar aqui Vamos ser amigos? Vamos ver se tem como a gente fazer isso? Eu não sei se tem como a gente mandar isso aqui Vamos brincar de esconde-esconde? Vamos pra... Não, eu não vou falar isso Vamos ser amigos É o que eu posso estar mandando pra ela, né? Vamos ver o que ela vai responder, né? Ai, caraca E eu não quero que ela fique me humilhando só porque... Ah, não sei Hum... Deixa eu ver aqui o que a gente pode estar mandando pra ela, né? Ah, tem como a gente mandar por quê? Ai, meu Deus Eu tenho que mandar uma coisa aqui por quê? Ah, cadê? Por quê? Hum... Que estranho Não quero? Caraca, pessoal Que menina chata Por que ela não quer ser um amigo? Eu sou uma pessoa muito legal Ela ainda tá rindo da minha cara Hum... Então, já que ela tá falando que ela é super... A melhor jogadora de PKXD aqui Eu vou estar desafiando ela aqui Para um Crazy Run Que é a nossa querida Corrida maluca Então, cadê aqui? Vamos ver aqui Vamos para o Crazy Run Vamos ver se ela vai responder Ai, meu Deus Caraca Pessoal Isso tá me deixando muito triste Porque ela tá me humilhando Hum... Será que se eu comprar aqui Uma armadura Não quero? Ah, caraca Caraca, caraca Eu tô ficando muito triste Com essa menina aqui Ah, quer saber? Quer saber? Quer saber? Eu vou falar uma coisa aqui pra ela E eu espero que depois Que eu aparecer com a armadura Ela não venha Ficar falando assim Ah, eu quero ser seu amigo Porque aí eu não vou ser E eu vou provar Que essa vai ser Mais uma daquelas Super interesseiras Que tem aqui No PKXD Ela tá me chamando de cocô Hum... Então eu vou falar uma coisa assim Pra ela Eu vou mandar isso aqui Porque eu tô muito bravo com ela E também Tô super triste, né? Então Beleza Depois disso Eu vou até embora aqui E eu vou fazer A corrida maluca E depois Eu vou tentar voltar lá Mas vou tentar encontrar ela Dessa vez Com a minha nova armadura Da super velocidade Que eu vou estar comprando Nesse vídeo Então Se você quer ver Se ela vai mudar essa reação Isso se eu conseguir encontrar ela, né? Porque nunca se sabe Se ela pode estar saindo E tudo mais Vamos esperar aqui A nossa querida corrida Está começando Falta em torno de Dois segundos Pra gente Vamos estar ganhando Um novo baú aqui Do nosso querido robôzão, né? Então Eu vou provar aqui Que eu vou vencer todos Até agora Não tem ninguém Mas eu acho Que eu sou super capaz E super veloz Pra gente estar conseguindo vencer Essa tal Corrida maluca, né? Mas agora Felinos Eu vou explicar pra vocês Os meus dois sorteios Que estão acontecendo Aqui no canal E o primeiro sorteio É um sorteio Muito top De Sabe quanto? 30 mil gemas Muito maneiras E O melhor Completamente grátis E pra vocês participarem É muito fácil É só você se inscrever Deixar o seu like E ativar o sininho De notificações Pra você não perder Nenhum vídeo Do seu amigão Leon, o leão, né? E também O mais importante De todas as regras Desse vídeo Comentar o seu nome E o seu ID O seu ID Pra quem não sabe São aqueles três números Do lado do seu nome, né? Então Por favor Façam isso aí Porque eu acho Que tipo Vocês podem estar Ganhando E podem estar participando, né? E pra quem quer ter Mais chances ainda De estar ganhando E concorrendo Super melhor A esse incrível sorteio Você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que me seguir No Instagram Que é Underline Obial com dois is E underline E se você me seguir lá Você já vai estar tendo Mais e mais chances De estar ganhando Esse incrível sorteio Enquanto eu vou lá Na loja de armaduras Pra ver se eu consigo comprar, né? E caraca Cadê essa menina? Ah, ela ainda tá ali Então Enquanto isso Eu vou estar falando Pra vocês do sorteio Eu compro a minha Nova armadura De super velocidade, né? Ou eu compro essa daqui Ah, não quero essa De pulo duplo Vamos ver Eu vou comprar De super velocidade Mas antes de eu comprar Vou falar pra vocês O seguinte O nosso segundo sorteio É um sorteio Muito top De três camisetas Muito iradas E felinas Que só vocês vão ter, né? E pra participar É muito fácil É só você fazer As mesmas regras Do outro sorteio Só que dessa vez Se inscrevendo Deixando seu like Ativando o sininho E me seguindo Obrigatoriamente No Instagram E também A loja parceira Que é Caneca Rosa Que vai tá tudo aí Na descrição Pra vocês Não estarem perdendo nada, né? Então agora Vamos tá comprando A minha primeira armadura E olha Já compramos aqui O traje De super velocidade Desse jeito E agora Vamos equipar No nosso querido Personagem, né? Então, beleza, né? Agora aqui Que a gente já equipou A gente pode tá vindo aqui Vamos ver O que a gente já pode Tá equipando Eu vou colocar aqui O traje completo Da super velocidade Além do nosso Super ultra mega Capacete Muito maneiro E também As botas Eu vou tá deixando Também As minhas espadas E as minhas luvas Mas eu não sei Se eu tirar as luvas Vai ficar melhor Aí vamos ver Ah, tem as luvas Então, beleza Agora Já estamos aqui Com a nossa querida Armadura de super velocidade E vamos ver Se ela é realmente Uma interesseira Ou só ela É mal educada Então, caraca Eu tô tão rápido Que eu vou chegar aqui Oi, Juliana E agora Será que o jogo mudou? Olha aqui Vamos ver O que ela vai falar Vamos ver O que é que vai acontecer Como você pode ver Ela tava Me Tipo assim Ela tava me tratando Muito mal E me humilhando ali E não queria ser minha amiga E nem nada Agora só porque eu tô de armadura Com o super poder da velocidade Caraca Ela me mandou até beijo Ah, eu vou mandar um Nada pra ela Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu quero ser amigo dela Então, eu vou mandar um beijo pra ela E ela vai ter a trollada Que ela merece Então Vou falar uma seguinte coisa pra ela Vamos ser amigos Cadê aqui? Caramba Cadê, cadê, cadê aqui? Cadê aqui embaixo? Vamos ser amigos Vamos ver o que ela vai estar respondendo Sabe? Vamos ver qual vai ser a reação dela Só porque agora eu tenho a super armadura Então Agora Eu vou estar convidando ela Pro Crazy Run Então Vamos ver se ela vai Vamos ver aqui Vamos ver Sim Então Vamos nessa, né? Gemas O que vocês querem que eu faça? Um vídeo Gastando essas gemas com Uma armadura de astronauta Ou eu compro Outra armadura de super poderes Deixa aí nos comentários Que eu vou estar fazendo tudo isso Tá bom? Então Deixa aí nos comentários Mesmo de verdade Mas caraca Isso vai demorar muito E eu já sei o que eu vou fazer Eu vou vir bem de fininho aqui E agora eu vou usar minha super velocidade Já que ela não tá me vendo Isso Consegui sair E eu acho que ela vai achar Que eu tô lá pra sempre Então Por esse motivo aqui Que eu vou estar saindo pro lado de fora A gente vai ficar tipo Um pouco de lado assim Escondido Pra ver Se ela vai vir Mais felinos Mas felinos Esse foi o vídeo Se você gostou Já sabe Deixa o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho De notificações Que é muito importante Pra vocês não estarem perdendo Nenhum vídeo Do seu amigão Leon o leão Então é isso felinos Um abração Do seu amigão Leon o leão E aí felinos Já que vocês chegaram Até o final do vídeo Não se esqueça De assistir os outros vídeos do canal Aqui do lado Vai estar aparecendo O último vídeo Que saiu do canal E o vídeo anterior A esse E também não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Que estarão Aqui embaixo E também Não se esqueça De deixar O seu like E se inscrever no canal E Um abração De seu amigo Leon o leão